E olha, Gabi, no brinquedo novo! Senta, Gabi. Gabriela, assim você vai machucar. Senta. Aê, Pipi! O que você vai fazer? Vamos? O que é esse? Sobe naquele, ó, Pipi. Sobe ali, ó. Naquele ali, ó. Sobe aí. Aê, a Gabi consegue! Força, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Força! Vai, Gabi! E viva a Gabi! E viva a Gabi! E viva a Gabi! Agora, quem quer andar de carro velho? Quer andar de carro velho, amor? Que venha! E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Vai, Gabi!